Música Uma das queridinhas da culinária goiana, a jantinha, tá ficando importante. Aqui em Goiânia tem um projeto de lei que promete elevar a moral dela e torná-la patrimônio cultural e material da cidade. Mas enquanto esse título não sai no papel, vem cá acompanhar as delícias que eu e o repórter cinematográfico Cleiton Ferreira descobrimos por aí. Tá vendo o sinal de fumaça? Não se preocupa não que é coisa boa. Hoje a gente vai te mostrar alguns pontos aqui de Goiânia onde vende o que, gente? Jantinha, exatamente. O famoso espetim que todo mundo gosta e que só tem em Goiânia, por isso que é só Goiás que tem. Quando foi que você decidiu trabalhar com o espetim, com a jantinha em si? Depois de 10 anos de experiência no ramo de gastronomia aqui em Goiânia, passando pelas melhores casas, adquirindo experiência, né? A nossa jantinha entrou no mercado assim para ser uma jantinha diferente das outras, né? Então assim, com os diferenciais da casa que aqui tem, a gente tem uma mandioca que é essa vida molinha, com manteiga do sertão, que faz os clientes virem de longe, inclusive até do interior para comer aqui. E tem também o feijão tropeiro, que é recheado com queijo e banana da terra. Essa preparação começa bem mais cedo, na verdade, né? Para comprar os itens, para preparar essa comida. Que hora vocês começam, vocês e seus colaboradores? São oito, né? Oito colaboradores hoje. Começamos com oito, estamos com oito. E fora os freelancers na sexta-feira, porque na sexta-feira nós temos aqui em torno de 150 lugares, ainda da fila de espera. Então a gente chama mais freelancer ainda para trabalhar na sexta-feira. E nós começamos aqui, eu começo a trabalhar em torno, dependendo do dia, se tiver muita coerinha para fazer, oito horas, nove, no máximo dez horas da manhã. Eu. A primeira colaboradora chega três horas, os demais três e meia da tarde. E a jantinha é uma boa para qualquer ocasião, até para comemorar aniversário. Olha a alegria dessa turma. Ó, e se é jantinha, é local também para comemoração de aniversário. Fiquei sabendo que nessa mesa aqui, com a família, com todo mundo, tem a premiada da noite, que está tomando até uma cervejinha, né? Que não é boba nem nada. Vitória, quantos aninhos? Quinze? Vinte e dois. Que isso, gente, um bebê ainda. E me conta, com tanto lugar bom em Goiânia para comer, por que veio comer jantinha no aniversário, uai? Uai, porque é a melhor que tem no Goiânia, jantinha e uma cerveja. Não pode faltar a combinação perfeita, né? E é uma escolha boa comer espetinha? Sim, muito bom aqui. E você acha que aqui na cultura de Goiás, todo mundo que vem, além do pit dog, todo mundo fala, o senhor acha que o espetinho também tem que comer quando vem em Goiás? Tem. O espetinho é que é o essencial para o goiano. Me conta, o que você mais gosta quando você vem nesses lugares assim de jantinha? Eu gosto muito do provolone com bacon. É muito gostoso. Está faltando aniversariante aqui na mesa, porque parece que é duas da mesma família, eu conheci daqui e eu vim perturbar o povo. Mas a gente vai continuar aqui passando pela mesa, vou passar por aqui, o pessoal está chegando, se cumprimentando, porque jantinha é assim, ó. É para aniversário, é para data sem motivo, tudo, gente, termina assim, ó, numa jantinha aqui em Goiânia. Por que você gosta tanto de jantinha assim, moço? No caso, está comendo espetinho só hoje. Aqui eu dei entrada numa pancetinha, né, que a pancetinha daqui é maravilhosa, né? E olha, eu vou falar uma coisa, eu já comi muitas jantinhas, mas aqui é indiscutivelmente uma das melhores de Goiânia. Vou conversar aqui também com o William. William, me conta, ao menos você está tomando um creme, acho que é de açaí, se eu não estiver enganada. Não vai comer nada ainda? Vou sim, já pedi uma jantinha, já está chegando já agora. E assim, aqui, como já tive várias indicações do Jonathan também, e outras pessoas, sempre super indicam esse local. Igual você mesmo comentou com o Jonathan, em Goiânia tem, assim, é uma... é, jantinha assim, tem vários locais, né, tem jantinha, mas aqui é um local, assim, diferenciado. E aí, é bom ou não é o trem? Aprovadíssimo, aprovadíssimo. A jantinha é excelente. É diferenciado mesmo, está explicado porque foi indicado por várias pessoas aqui. Não tem como não. O espetinho aqui, ó, derretendo, eu pedi um frango com bacon e mais uma picainha aqui também, está maravilhoso. E a mandioca, o pessoal falou que é muito boa. Não, a mandioca está derretendo, aqui, a mandioca está derretendo, sem explicação. Olha lá, maravilhosa a jantinha. Me chamaram de novo na mesa do aniversário, gente. Será que é bolo? Não, não é bolo, não. É para apresentar a outra aniversariante, inclusive descobri que elas são gêmeas. Ô, Vitória, corre cá, por favor. Essa aqui é a Júlia. Júlia, você está fazendo 25 também? 22. Ah, não, é 22, gente. Repórter errando. E me conta, perguntei para a sua irmã o motivo de vocês escolherem esse local, porque vocês já tinham vindo, já conheciam? Já, gente, já conhecia. E aí você gosta de jantinha? É, e a daqui é muito boa. O que você escolhe? De carne, frango? Eu gosto de frango com bacon, coração e picanha montada. Ó, ela é da minha. Coraçãozinho, ó. Agora eu quero saber se vai sair um parabéns para as gêmeas aqui nessa mesa, gente. E aí, vai sair ou não vai? Cadê? Vamos lá? Ó, e agora chegou a minha hora para falar para você que está assistindo essa reportagem, só Goiás que tem, para saber se é gostoso ou não. Vou pedir aqui para o Antônio. Antônio, você fugiu por causa de quê? Vem cá, homem. O homem está distraído, gente. Está vendo os clientes. Casa cheia, né? É bom, né? Ó, enquanto isso, vou tirar aqui já garfo e faca. Deixar aqui do lado. Tudo aprovado. Me conta só o que que... Você já falou, na verdade, mas quando a gente come, gente, é um trem assim, dá mais água na boca. Parece que quando não termina a comida do prato, você não quer parar de comer. Porque esse detalhe da manteiga na mandioca e esse queijo, a banana no feijão é um negócio fora do comum. É um grande diferencial da casa. A manteiga do sertão na mandioca já existe desde quando lançou o espetinho, né? Agora, o queijo no feijão tropeiro foi incrementado há mais ou menos uns dois anos e a banana da terra foi incrementada agora em 2024. A empresa não para de inovar. Está inovando sempre. A empresa está inovando sempre. O que acha de novidade e falou que é bom, a gente coloca no cardápio. O cliente deu ok? Menina, pensa. Os povos vêm de longe para comer isso aqui. Ah, e para quem gosta do gostinho agridoce, tem a opção do espetinho Romeu e Julieta. Queijo e goiabada enrolados no bacon. Nossa equipe parte para outro ponto da cidade. Dessa vez, na região da Praça Senador José Rodrigues de Moraes Filho, mais conhecido como Praça da Feira no Parque Amazônia. Agora a gente vai conversar com o Felipe Beraldo, que é outro aqui trabalhador, empresário do ramo de espetinho. Estava me contando aqui que esse negócio que eles têm aqui, muito trabalho inclusive, dois mil espetinhos, gente, por dia, o que sai aqui de venda, é um negócio de família. Ele e os outros dois irmãos tomam conta de tudo isso aqui. Felipe, conta para a gente. O que vocês prezam aqui da qualidade da jantinha? A gente sabe que Goiânia tem muitas jantinhas, mas tem algumas que, como a de vocês, tem um diferencial. Então, gente, graças a Deus, a gente vem aí no mercado desde 1998, né, 1998, e a gente implantou um esquema que o Goiânia adora, né, que é o espetinho, cultura goiana, e a praticidade e a qualidade. O espetinho aqui é excelente e quem conhece meus clientes sabe, sentou, comeu. Ninguém espera aqui, é muito rápido. E para você, para os seus irmãos, como é que é dar continuidade nesse negócio que foi fundado pelo seu pai, pela sua mãe, né, um trabalho árduo, querendo ou não, né, porque vocês tiveram outros lugares antes de chegar nessa estrutura que vocês estão hoje. Sim. É uma empresa que meu pai, que formatou tudo, tudo que gira é de acordo com o pensamento dele, entendeu? Ele é o grande homem por trás disso tudo e a gente mantém firme aqui no dia a dia. Eu, meus irmãos, a Camila, o Júnior, a gente mantém no dia a dia firme aqui para concretizar aquilo que ele necessita para a empresa crescer e rodar do jeito que roda hoje, graças a Deus. Para dar conta de tanto espetinho assado, tem que contar com a agilidade do Fábio e do Vitor, que comandam a churrasqueira. E para manter a qualidade da carne assada, tem que ser aqui do espetinho, tem que ser uma pessoa experiente. Estou aqui com o Fábio, pedi para ele parar um pouquinho aqui, porque o trem aqui é ligeiro. Fábio, há quanto tempo nessa experiência de assar espetinho? Há uns 10 anos. 10 anos, uma vidinha já, né? E me conta, qual que é a questão da temperatura do fogo, como é a questão da brasa, o cuidado para deixar bem assado, mal passado, é o gosto do cliente? É o gosto do cliente, né? A brasa tem que estar o tempo todo bem quente. E a questão do bem assado ao ponto, o cliente pede e a gente faz do jeito que ele quer, né? Na cozinha, as meninas são ágeis para montar os pedidos dos clientes e também os que saem no drive e por aplicativo. A todo momento tem cliente que chega para pedir e retirar em poucos minutos, tudo muito rápido. É muito gostoso aqui, bem feito, é prático, né? Rapidinho você vem, no instantinho já está pronto, leva, quentinho, mora aqui perto. E o interessante aqui, gente, é a amplitude de atendimento que eles têm para oferecer para os clientes. Aqui do lado de fora a gente percebe muitas mesas, né? Mas também tem um espaço lá dentro, um espaço interno, caso ninguém quiser ficar perto aqui da churrasqueira. Mas o que manda mesmo, o pessoal gosta mesmo, que é um trem que está na veia do goiano, é a questão da praça. A gente vai se aproximar ali para mostrar as famílias que vêm para comer ao ar livre. Inclusive a praça bem conhecida, que é a Praça da Feira aqui do Parque Amazônia. Já fiz até amizade aqui na Praça da Feira, gente. A Gi está aqui com o cardápio, já comeu, Gi? Ah, eu sou apaixonada na jantinha daqui, eu saio lá de Aparecida de Goiânia para vir comer aqui. Realmente diferenciada, lá perto do meu setor tem várias jantinhas, mas nenhuma compara com a daqui. O sabor é diferenciado, o atendimento é diferenciado, é bom. O que não pode faltar numa jantinha de qualidade? Espetinho de coração, por favor. Matheus está com vergonha aqui, mas eu vou quebrar o gelo com ele. Matheus, que tipo de espetinho que você escolhe na jantinha? Não pode faltar para você. O espetinho de costelinha, de ensino, é o melhor que tem. E tem gente que não gosta de carne de porco, né? Mas o Matheus contraria, então, a maioria das pessoas. Então, vou deixar eles aqui, vão comer e eu vou seguir para as outras mesas. É bom ou não é? Bom demais, né? E assim, o pessoal está falando, inclusive, que pode virar um patrimônio cultural aqui de Goiânia, jantinha. Vocês acham que merece esse título? Merece, merece. O que eu gosto mais é do suco deles, que é de qualidade, e o espetinho, né? O que você escolhe? Frango, linguiça? Contra filé. Agora eu te conto em que pé está o projeto de lei que pode tornar a jantinha patrimônio cultural e material de Goiânia. Depois de ser aprovada na Câmara dos Vereadores, aguarda a sanção ou o veto do prefeito. Mas, enquanto isso, a nossa jantinha já tem um título, dado por nós. Porque é só Goiás que tem. Goiás que tem.